Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim gente, hoje eu vou falar sobre o produto que todo mundo tava me perguntando muito lá no Instagram porque eu sempre tava mostrando pra vocês né, eu testando tudo, mas eu não estava falando né, qual era o produto porque enfim tava em fase de teste né então eu queria testar bem pra antes poder falar pra vocês realmente o que eu achei e realmente se eu poderia indicar, não indicar né porque produtos de pele a gente não se indica, é sempre bom consultar o médico, tudo certinho, mas antes de eu vir falar dele eu queria ter certeza na minha pele e antes de tudo também já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e me segue também nas minhas outras redes sociais que vão passar aqui tá bom inclusive lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog, espero vocês por lá tá bom e gente, eu comprei esse da Neutrodina que ele é o que gente, é esse daqui deixa eu mostrar pra vocês foi o creme de hidratante mais caro que eu já paguei na vida até hoje, que foi esse daqui ó e esse daqui gente, ele é o que, ele é o da Neutrodina Hidrobost é, cadê aqui ó renova a hidratação ao longo do dia, fortalece a pele, textura aqua ultra leve, ó e frio e ele tem ácido hialurônico gente, todos os vídeos que eu via de pessoas né, com produtos de pele pra hidratar tudo todos os produtos tinham esse ácido hialurônico e eu, cara, né, o que que tem isso? porque que, e aí eu nem passei gente, é um erro meu eu nem passei com a dermatologista, tudo tô em mudança de convênio então, enquanto ainda não chegou a minha carteirinha nova, eu falei, eu vou testar esse e aqui fala assim ó, modo de uso, precauções e outras informações importantes leia né, o, a bula que eles falam né e aqui fala gente, que, cadê ó, ácido hialurônico é, o poder hidratante do ácido com uma textura aqua ultra leve, refrescante e oil free para fortalecer a barreira natural da pele e renovar os seus níveis saudáveis de água não obstruir os poros, não comedogênico hipoalérgico esse produto foi formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia ó, só pra poder mostrar, então, ó, ele vem nessa caixinha esse daqui, ó, e ele é assim, gente ó, deixa eu tentar abrir ele pra mostrar pra vocês, peraí ele é super cremoso, gente, muito cremoso e ele é assim, nessa consistência, ele é azulzinho e ele vem 50 gramas, gente olha olha a consistência dele ó bom, mas vamos, né, mais a fundo então inclusive eu vou passar aqui junto com vocês também é... eu sempre pego um pouquinho que fica na tampinha, sabe que sempre... tá bom, tá bom e ele é assim, bem cremoso e azulzinho e aí, gente, aí que tá esse daqui eu paguei eu vou passando e vou conversando com vocês, tá esse daqui eu paguei 85 nele por isso que eu falei que foi o mais caro que eu já comprei até hoje mas, gente, valeu cada centavo porque eu vou contar pra vocês ele é maravilhoso é claro que depois, né que eu for passar na minha consulta com o meu dermatologista eu vou levar pra ela tudo vou falar o que eu tô usando mas assim, gente, é maravilhoso eu senti a minha pele hidratada tipo, no nível hard, assim tipo, usando na primeira semana que eu comecei a usar eu já comecei a sentir uma diferença sabe, tipo, deu pra só pra dormir e no dia seguinte acordar com a minha pele super macia e eu falava, cara será que é isso mesmo? vou continuar, né, pra ver se realmente é isso e realmente é isso sim, gente o que eu mais senti diferença foi isso a hidratação na pele é muito louco porque realmente ele é muito maravilhoso e aí eu passo e vou fazendo, tipo, movimentos como se fosse de massagem, sabe no rosto e vou trazendo pro pescoço tem outros produtos que eu também quero testar mas aí eu quero mostrar, né pra lá, academia dermatologista eu quero falar que esse se derruba na minha pele o que que ela acha se tem algum outro além desse que eu posso usar juntos, tudo então essa é uma preocupação pra eu saber o que que eu posso usar, né misturando também tipo, passei esse o que que eu posso passar, né um pouco por cima desse em algumas áreas mas, gente, olha a gente passa o dia cinti e a cinti é maciez mas não é só aquela maciez na hora que você passa daqui três, cinco horas quando for pegar na minha pele ela vai tá do mesmo jeito, gente vou dormir vou, quando eu acordar vai estar do mesmo jeito, gente ele é realmente surreal até eu demorei pra acreditar, sabe mas ele é muito bom e eu acho que pra, em questão eu tava em busca de um creme pra um creme hidratante pro rosto e eu acho que eu acertei muito bem é, esse daqui vem 50 gramas e eu acho que foi assim a melhor compra também que eu fiz em julho, gente eu fiz tanta compra que eu acho que toda todas elas eu falo que foram as melhores, né porque realmente eu comprei o que eu realmente tava querendo pra usar como cuidado pra mim lembra que eu falei isso? mas esse daqui é realmente muito surreal vale muito a pena é, eu não posso falar muito sobre o produto porque eu não sou dermatologista então acho que a gente tem que ter muito cuidado pra falar das coisas né, porque não é só vocês olharem e falarem ah, eu vou comprar não, consultem o dermatologista de vocês eu tô contando a minha experiência sobre o que eu achei do produto na minha pele em mim, tá bom? e eu achei muito surreal eu achei maravilhoso é, é outra coisa é outro cuidado que a gente tem mesmo com a gente e por enquanto já tem um mês que eu tô usando ele e, gente, sério eu não tenho nenhum contra pra falar dele assim, sabe eu posso dizer os contra não tem contra tipo, porque ele é muito muito surreal assim, ele é muito maravilhoso mesmo na pele não sei quanto tempo vai durar, né mas sei que ele é realmente perfeito e valeu o investimento eu falei pra vocês que eu nunca tinha comprado um creme tão caro 85 reais pra mim, né eu acho que foi sim um pouquinho caro porque ele é pequenininho ó, 50 gramas mas vale sim, gente vale o investimento porque ele é muito gostoso e é realmente um cuidado que a gente tem com a gente mesmo, né então queria falar pra vocês é esse daqui que todo mundo tava com aquele suspense lá no Instagram mas é esse daqui e eu tô apaixonada e se vocês usam, gente comenta aqui a quanto tempo vocês usam se vocês usam há anos tipo, mais tempo que eu comenta o que vocês acham dele na pele de vocês e quais foram as diferenças que vocês já notaram na pele de vocês deixem aqui embaixo por favor e um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau 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 tchau